Aô, Brutalhada! Firme no boi! Aperta no gatilho aqui, eu marco brasileiro. E os anelinhas? Mais um vídeo pra vocês. Chama os anelinhas. Vamos analisar certos pontos. Marquinhos, me dá seu braço aqui. Vou mostrar aqui. Ó, Marquinhos. Ó. Até eu entrei na onda. Já tem a minha. E a sua, cadê? Não tem. Ferrari não tem adesivo, velho. Mas tem que ter a logomarca aqui, meu logomarca. Tem a logomarca, ó. Tem nenhuma. Mas é o seguinte. O velho boiadeiro tem umas 20 tatuagens, ó. Fechou o braço. Mostra aí o braço. Fechou o braço, já. Aí, ó. Tem uma até com o meu nome do Joãozinho aqui. Cadê? Aí, ó. Cadá a mãe também, hein? Olha o nome da patroa aqui, ó. Aí, o cara tá apaixonado, hein? Ó. Eternamente. Ele até fez uma imagem minha aqui, ó. Um cavalo bonito, assim, ó. E aqui, essa é a mais importante. Nossa mãezinha. Nunca deixe o que o medo atrapalha os seus sonhos. E, gente, não bastasse o velho boiadeiro ter tatuagem, o Zanelinha fez hoje. Ó. Quase desmaiou, fiquei sabendo. Mentira, desmaiei, não. Fiquei sabendo que ele quase desmaiou. Diz que ele passou mal. E acho que queria chamar a ambulância. Queria quase que o saborei buscar. Mas, ó, serve o meu consolo. Aqui nessa região do pulso, é um dos lugares que mais dói, tá? Aí, ó. Foi a minha primeira, tá vendo? Foi corajoso, manda bem. Meu piceps. Quando eu tinha 16 anos, que eu tava fazendo ter cama no Canadá, e eu fui lá numa loja de tatuagem. Aí, eu tava dando aula, né? E eu fui lá numa loja de tatuagem, e tinha um urso. Um urso que tá no Canadá, que é muito urso. Um urso tribal. E o cara deixou fazer. Daí, o dia que eu voltei a fazer, o outro cara já não deixou fazer. Aí, eu não acabei não fazendo. Aí, eu fiquei sem tatuagem nenhuma. Eu falei, cara, eu sempre tinha vontade de fazer. Mas, eu falo assim, eu não sei o que eu faço, ou eu vou fazer, me arrependo. Então, eu não sei. Resumindo, gente. Não fiz nada até hoje. A idade chegou, mano. 30 anos nas costas, mas o Brasil já tá tiozão. E tomando uma cerveja, a gente anima em fazer, né, pai? Bora, fazer uma tatuagem. Tatuagem mostra aquilo que você sente, seu sentimento. Mostra a beleza. E o Paulinho Tatu é top. Então, aqui, o Paulinho Tatu. Uma cruz, conversa com a cruz. O Paulinho, olha o Paulinho aí. Ê, Paulinho. O Paulinho é um dos poucos tatuadores que não entende tatuado, gente. Ó, você não fala nem que ele é tatuador. Porque, geralmente, hoje em dia, os caras estão aqui na teta, é tudo. É, é porque dói, cara. É que dói, né? É um tatuador mais sensível, digamos. Cara, não é porque eu sou dono do Brasil, que eu tenho que andar bêbado. Eu tenho que andar bêbado, é verdade. É verdade, é. Esquece os donos da boca, não vende pros outros. Esquece os um, mas não tem nada a ver, né? Aqui tá um dos melhores do Brasil, gente. Paulinho tatuou. E aqui não é só tatuagem, aqui, não é? Toma uma, toma uma porçãozinha. E aí vai lá fazer tatuagem. Tomou um gole, o pai falou pra fazer, vamos fazer, né? É, o pai mandou fazer. O pai mandou fazer, o Zanella fez. Vamos lançar também, então ela vai preparar, né? Conta a história, como que era quando você fez? A primeira vez que eu fiz, era uma agulha fininha, né? Mas agulha de costura. Não tinha essas máquinas, sério. Aí pegava uma linha de costura também, enrolava na agulha, até assim no meio da agulha, molhava no nanquim. Era nanquim, cara, ele fazia. Eu fiz uma... Fiz um... Céu... Grande a primeira dele. E aí saía o outro que vinha tatuar, tatuava com a mesma agulha. Não, era todo mundo igual. Era todo mundo igual, né? Mesmo nanquim, a mesma linha, a mesma agulha. Ele pegava a tinta bem, cara? É, cara, pega. Aí depois eu fiz essa daqui pra esconder aquela lá, cara. Soitado. Era muito feia. Era muito feia. Aí depois um cara trouxe um negócio mais, eu fiz uma montanha, o sol, você lembra dessa? Essa é a hora de novo. A montanha, o sol... Mas você escondeu essa primeiro? Não, era muito feia, cara. Era uma montanha, um céu... Um sol... Um passo. Aí o falagão era forte igual a montanha. Não tinha paradeiro igual o rio. Brilhava igual o sol. E era livre igual o passo. Decidido, Brutai. Ah, deve ser a cruz aqui, ó. Cruz de marcha, né? Essas cruzinhas de zanela, meu. Depois de uns 10, 20 minutos, né? É, né? Porque você tá com medo. Eu tava vendo, não. Ele tá tremendo aí, do meio da cadeira. Mentira, meu. Meu Deus. Que mentira, mano. Cara, ele tá 10, 20 minutos pra escolher. Eu não sei se eu faço a cruzinha em pé ou ela... Não, eu tô vendo se eu fazia a cruzinha deitada assim ou se fazia ela reta. É, é verdade. Eu decidi fazer meio torto assim, velho. Se os outros não gostavam, vai ficar com medo do tatuador. O Paulinho tatuou que quis fazer tordo, meu. O tatuador disse é você que tá com medo. É, vamos lançar. Vai tirar mais um aquele de outra posição, né? Vai lá, né? Você vai fazer onde? Eu acho que vou fazer aqui também. É ou aqui, ó. Aí, ó. Show time. Ô, nem coube. Oi, galera. Eu tô tão grande. O que que nós achamos melhor? Pensa, cara. Nem cabe na hora. Escapatírio. Não tem uma escapatória, né? Escapativa. 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 Depois eu vou deixar, editor. Vai ficar bravo. Chegou a hora, galera. Primeiro rabisco, hein, Paulinho? Depois é você, pai. Já vai olhando aí. Ó, vou fazer um traço pequeno. Nossa, não posso olhar pra vocês, não, cara. Pior que aí, eu vou avar pro seu arrelhão. É uma canetinha, irmão. Ai, ele tava sendo garante a gravar essa cara. Não, Paulinho. É isso aqui. É de boa, pô. É isso aqui, pô. É isso aqui, pô. É isso aqui, pô. É isso aqui, pô. Sem dó. Vai, pô. É um risquinho, ó. É um risquinho, ó. É um risquinho, ó. De boa, velho. De boaça. É um pinicadinho de formiguinha, assim. Aquelas formiguinhas de quase seis centímetros. Ah, não serve, não? Os três? Só que é várias formigas picando uma vez. Ah, mano, tá de boa. Se os caras tatuam a cara, mano, ele não é? Tá de boa pra enquanto? Vou aguentar o braço. Tá de boa pra fazer bem suave. Ô, dói nada, mano. Falou das asas. Ela tá lá embaixo, lá, ó. Ela tá com diarreia. Feito tatuagem, eu dou a barriga nele. Ela só vai dançar mais. Vai. A gente tá com coragem. Daqui a pouco não é gordo, né? Você vê bem o que os caras falam, né? A bateria tá acabando, hã? É mesmo. Bem o que os caras falam. Que faz uma, dá vontade de fazer mais. Eu vou lançar outra daqui a pouco. Desmarcar a touca. Aí, ó. Tá tatuando. Tá com medinho. Você tava com medo, né? Ah, agora eu virei o cameraman dele, né? Porque se ele mexer, ele ia capaz de um negócio errar, né? Primeira tatuagem, hein? Feliz? Feliz demais, aí. O cara manda, né? Não, quando é um profissional assim... Um profissional bom, você fala, né? Olha, rapaz. Fazendo o que agora, Paulinho? Sobreado? Sobreado. Vamos ver. Vamos filmar as caras de dor do Marcão. Não doi, mano. Vem, se ele vem, no começo ele vem carenta. Ele vem assim, ó. Olha o que você fez, ó. Você gravou ele. Vem, eu juro. Só que aí depois ele ficou de... Bebeza. Tava esperando o prêmio, achando que ia doer, né? Bora comigo que não doa de verdade, porra. Ai, 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 ai. Que susto, velho. Tô lá, gente. Já ia amassado aqui, já, velho. Tô atreendo. É do outro lado, coração. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. Pera aí. Pera aí, tira a mãozinha. Tá boa, já. Tá acelerado, hein? Tá acelerado esse coração. Galera, fala Paulinho. Oi, Marcão. Mais uma, hein? Como é que no mesmo dia duas tatuagens. Duas, é, entrei duas. Chora ou não chora? Ah, essa ele vai chorar. Diz que aí é onde mais dói, mano. Panturrilha, cara, é o lugar mais sensível do mundo. Panturrilha, mano. Vai do lado, cara. É. Vai desmaiar, nego. Vai desmaiar, fica aqui. Precisa ajudar a segurar ele. Eu vou filmar o primeiro rabiz agora que eu vou filmar. É, eu vou ficar aqui na cara dele. Paulinho, deixa eu não aí começar. Pô, você deixa eu fazer um pedaço? Só um risquinho assim, só um pedacinho. Eu vou poder fazer a sua? Pode. Ah, depois vai dar derivado, hein? Vai dar derivado, tchau. Nunca mais, nunca mais viro. Caralho, caralho. Ah, isso é doente, cara. Não, né? Não vai cara feia, mano. Não vai cara feia. Cara de brabo, cara de brabo. Mas pião bruto. Oi, isso, morde o banco. Cadê o pião bruto? Fica mordendo o banco, Zé, morde aqui. Que dói pra caralho. Morda o luvinho, vai. Vai, fica mordendo aí. Fica mordendo. Fica mordendo. Fica mordendo. Ai, se empolgou, achando que era uma lua. Paulinho, passa de novo aí. Finge como que é. Eu perdi ele passando aquele trem, né? Perdi. Mas passa de novo. Como é que isso vai? Vai, vamos fazer. Ficou bonito, eu não fiz, gente. Olha lá. É, né? É nas costas, vai ser bem difícil. É, como é que isso vai? Tá bem. Tá bom? Olha lá, agora vai, valendo, ó. Tá, dá, dá, dá. Pra quem não viu, ó. Grava, olha, velho. Aquele chão. Ó. Ó. Satisfatório. Nossa, muito, velho. Tá bem. Vou pra lá. Paulinho, você é o cara, mano. Você é o cara, mano. Você é o cara demais, gente. Então, vamos lá. Vanella sobreviveu. Eu acho que não era pra gravar a reação dela nesse vídeo, mas eu prometo que eu vou gravar em outro e, pô, o vídeo, pô, valeu o resultado, tá ligado? Valeu o resultado, tá quase, porque, pô, eu vou ganhar tanto que eu não estou vendo.